Terceira via para mim é aquilo que é resto, é sobra, se não for um ou não for outro, é a terceira via, não. Vamos lembrar um lado da corrupção, do mensalão, anos e anos, petrolão, malas e malas de dinheiro, escândalo, pessoas presas e condenadas. Agora do outro lado, a outra alternativa, a gente vê o que? Rachadinha? Orçamento secreto? Intolerância? Chega, chega, a gente precisa de uma primeira via, a única via possível. Então não dá para olhar aquele que deveria estar preso, mas não está, aquele que roubou, aquele que troca voto, por favor. Por isso, um Brasil para todos. Primeira via, já!